A história de Hulk, jogador de futebol, de vendedor de carne a fama mundial. A história de Hulk antes do futebol. Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk, nasceu em Campina Grande no dia 25 de julho de 1986. Givanildo era um menino de apenas 3 anos no bairro José Pinheiro da cidade paraibana Campina Grande e tinha um programa que não lhe fazia sair da frente da televisão. O famoso personagem da Marvel conhecido por O Incrível Hulk. Já com um porte físico incomum para as crianças de sua idade, ele imitava o personagem que ficava verde de raiva para destruir tudo o que aparecia. Os pais do pequeno guri, Dona Socorro e Seu Gilvan não tiveram dúvidas, já que a cena se repetia tantas vezes, Givanildo agora também seria chamado de Hulk. Seu Gilvan tinha uma barraca numa feira livre de Campina Grande em que vendia carnes, atividade essa que o jovem Givanildo ou Hulk odiava. Ele sonhava em tirar sua família da pobreza para ter uma vida mais confortável. E o futebol era o único dom em que ele se destacava desde cedo nas peladas em Campina Grande com seus amigos. Dona Socorro e Seu Gilvan provavelmente não esperavam que, um dia, o pequeno Givanildo, o único homem entre os sete filhos, se transformaria em uma estrela do futebol mundial. O começo da carreira de Hulk. Hulk era apenas um garoto jogando futebol de salão no meio de um monte de meninos mais velhos quando, sem saber, foi observado por Zé do Egito, diretor do Campinense à época. Zé do Egito, que o próprio Hulk o denomina de mentor, viu excelentes qualidades no menino e o colocou para treinar no Corinthians. Porém, Hulk só ficou lá dois meses e não foi aproveitado. Se você imaginou que Hulk partiu para tentar a sorte em outro time grande, lê do engano. Zé do Egito lhe deixou quase um ano nas categorias de base do Vila Novense de Portugal. Por questão de ordem financeira, o jovem atleta não pôde continuar no clube português, sendo então oferecido ao São Paulo. Ficou um ano no clube, sendo artilheiro do Paulista Juvenil. Todavia, o São Paulo não honrou com um acordo financeiro e Hulk foi desligado. Aos 12 anos, em 2003, Hulk passou a integrar as categorias de base do Vitória da Bahia. Em 2004, foi promovido a equipe principal pelo então treinador Hélio dos Anjos e atuou apenas em duas partidas, na primeira ainda como lateral esquerdo. Estreou no dia 9 de setembro numa derrota por 2 a 3 para o Fluminense no Barradão. Sua segunda partida foi no dia 19 de setembro contra o Internacional em Porto Alegre. Hulk deixou o rubro-negro baiano com apenas 18 anos para tentar a sorte no Japão. SUA CARREIRA NO EXTERIOR No Japão teve dificuldade para se adaptar no início, após ser comprado pelo Kawasaki Frontale e emprestado ao Kun Sadouli Sapporo, clube da segunda divisão japonesa. Hulk se destacou nacionalmente, marcando 25 gols da temporada, terminando na vice-artilharia da competição. Em 9 de janeiro de 2007, foi mais uma vez emprestado, dessa vez ao Tóquio Verde, também da segunda divisão. No certame foi ainda mais efetivo e marcou 37 gols, sagrando-se artilheiro da competição e ajudando o clube a ascender de volta à elite do futebol japonês. Hulk foi comprado pelo Tóquio Verde, mas atuou apenas em 14 partidas antes de se transferir ao Porto em julho de 2008. No futebol português, Hulk se destacou a partir da temporada 2010 e 2011, marcando 69 gols em todas as competições e foi artilheiro do campeonato português com 24 tentos. Nesta mesma temporada, além de colocar seus companheiros na cara do gol em 21 oportunidades, Hulk foi eleito o craque do ano em Portugal. Na Liga Europa, passou por times como Sevilla, CSKA Moscou, Spartaks Moscou e Vidya Real. No dia 3 de setembro de 2012, Hulk acertou com o Zenit São Petersburgo da Rússia, numa transferência que envolveu o valor global de 60 milhões de euros. Hulk foi constantemente alvo de racismo pelos torcedores do Zenit que se opõem a jogadores negros do clube. No dia 10 de dezembro de 2012, uma bomba falsa foi encontrada no campo de treinamento do Zenit, acompanhada por uma imagem de Hulk e um bilhete que dizia Fora Hulk. Em 30 de junho de 2016, Hulk acertou com o Xangai SPIG da China. O valor da transferência foi avaliado entre 55 e 60 milhões de euros, o que representou um recorde no futebol asiático. Hulk encerrou a sua passagem com o fim de seu contrato em dezembro de 2020, tendo marcado um total de 77 gols em 145 partidas. Hulk na seleção brasileira A primeira convocação de Hulk para a seleção canarinho foi em 2009, para a disputa de amistosos. O atacante voltou aos planos brasileiros em 2011, quando voltou a disputar jogos preparatórios, visando a disputa da Copa do Mundo de 2014. No meio do caminho, o atleta defendeu o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, em Londres, torneio em que foi medalhista de prata e marcou um gol. Em 2013, Hulk foi titular da seleção brasileira campeã da Copa das Confederações. No ano seguinte, também participou da Copa do Mundo no Brasil. Defendendo o time canarinho, Hulk marcou 12 gols em 53 jogos disputados. Hulk atualmente Em 29 de janeiro de 2021, foi anunciado o acerto de Hulk com o Atlético Mineiro por duas temporadas. Hulk atualmente vive um grande momento no galo mineiro, sendo o principal jogador na grande arrancada no Campeonato Brasileiro da Série A. Na Taça Libertadores das Américas, ele também tem se destacado como a grande referência do Atlético Mineiro no certame. Música Música